Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o concurso do Banrisul. Trago mais uma solicitação de vídeo de vocês que é a respeito da carreira dentro do Banrisul. Então eu vou mostrar quais são as funções que tem lá para quem quiser acender depois que entrar no Banrisul e também vou mostrar os salários dessas funções. Acho importante trazer esse tipo de informação, até porque o pessoal que está em dúvida se vai valer a pena ou não estar seguindo carreira no Banrisul vai ter uma melhor noção de como é que funcionam as remunerações. Bom, tudo que eu estou trazendo aqui hoje para vocês está público, tá? O nome das funções que eu vou estar trazendo está lá no Acordo Coletivo de Trabalho de 2022-2024. Vou colocar na tela para vocês, está aí esse acordo que fala a respeito do Programa de Participação dos Resultados. Se a gente avançar lá para as últimas páginas, a gente vai ter aqui o quadro com as funções. Começa aqui... Espera aí que eu acabei voltando. Começa aqui, tá? Ele começa a detalhar as funções que existem, né? Superintendente, agente executivo e tal e tal. Daí mais para frente, aquele detalhe é melhor, tá? Então vocês veem aqui que tem todas as funções que eu vou falar, inclusive as não comissionadas que vão ser as que vocês vão entrar, né? Que o plataformista. Agora eu vou colocar então como é que eu organizei isso daqui. Bom, só um detalhezinho, tá? Vocês provavelmente, eu acho que é quase certo que vocês vão entrar na rede de agências, que são essas agências que a gente conhece do Banrisul, geralmente aí quando a gente vai em alguma cidade. Mas existe também o que a gente chama lá de direção geral. Isso daí fica em Porto Alegre e é uma parte do Banrisul que atua por detrás dos panos. A gente pode colocar assim, não são aquelas agências onde a gente vai abrir conta. E as funções que existem ali na direção geral, eu não vou focar nesse vídeo aqui. Até porque eu não tenho muito conhecimento. E via de regra, eu acho difícil, vocês não têm certeza, mas vocês não vão começar lá, vocês vão começar na rede de agências, tá? E provavelmente quem for seguir carreira, é quase provável que vai seguir na rede de agências. Então faz mais sentido eu mostrar esse vídeo aqui, porque é a minha realidade e provavelmente vai ser a de vocês também, tá? Bom, mas só mais um detalhezinho. Muitos me perguntam a respeito de formação em outras áreas, né? O pessoal de direito, por exemplo, que atuar na área jurídica, pessoal de engenharia e outras áreas que não são administração, contábeis e economia, provavelmente se eles forem atuar nessas áreas em que ele tem formação, vai acabar atuando na direção geral, tá? Bom, dentro da rede de agências, a gente tem uma divisão que é basicamente o seguinte, tem a parte comercial e tem a parte administrativa. Eu vou começar aqui o vídeo falando sobre a parte comercial. Dentro da parte comercial ainda a gente pode dividir em segmento pessoa física e segmento pessoa jurídica, tá? Então vocês estão vendo aí na tela que a gente tem o seguinte, o cara quando ele for entrar no Banho Sul, provavelmente ele vai cair aqui como plataformista pessoa física ou plataformista pessoa jurídica. Pode cair como caixa? Até pode, mas aí eu falo lá quando a gente vê a parte administrativa. Vamos focar aqui no comercial. Então ele vai cair numa dessas duas aqui. E daí aqui tem os cargos que ele vai poder acender. Vamos começar para o lado esquerdo, que é a pessoa física. De plataforma pessoa física, a primeira oportunidade que ele tem aí, na sequência, seria estar entrando como operador de negócios, que é uma função não comissionada. Assim como o plataformista pessoa física, operador de negócios também não é comissionado. Mas ele recebe um pouquinho a mais e ele continua trabalhando seis horas. Tem essa vantagem aqui. Além de que as remunerações variáveis, elas são um pouco maiores também para o operador de negócio, tá? Na prática ele vai lidar com clientes que têm uma renda um pouquinho maior do que na plataforma pessoa física. Depois do operador de negócio, nós temos o gerente de contas. A ideia é a mesma, a gente vai subir a renda dos clientes dos gerentes de contas. E o detalhe é que aqui, para baixo, começam a ser funções comissionadas. Aqui o cara vai começar a trabalhar oito horas por dia. Outro detalhe, gerente de contas, a gente também chama de gerente de contas afinidades, não são todas as agências que têm. Na verdade, são bem poucas, tá? Aqui em Caxias do Sul, tem só uma agência que tem o segmento afinidade. Então, aqui são poucas as funções de gerente de contas. Está se expandindo, tá? Mas ainda são poucas. Daí depois, tá? Tem o gerente de mercado. Só antes de eu avançar, o nome dos cards aqui, tal como eu estou falando para vocês, é como é atualmente hoje, né? De acordo ali com o acordo coletivo de trabalho. Mas isso daqui tem uma movimentação para mudar. Mas a ideia do que eu estou falando para vocês, ela vai continuar, tá? Então, talvez mudem os nomes aqui para tentar adequar o mercado, adequar o mercado de outros bancos, né? O jeito que eles chamam as funções. Mas a ideia aqui que eu estou colocando para vocês, ela vai continuar. Bom, então depois a gente tem gerente de mercado, né? Um operador de negócio, por exemplo, ele pode até virar um gerente de mercado de maneira geral, de maneira direta. Assim como também uma plataforma pessoa física pode virar um gerente de contas também de maneira direta. Embora isso daqui seja difícil de acontecer, tá? Agora, o gerente de mercado, a função dele é atuar como suporte aqui do gerente de contas, do operador de negócio e do plataforma pessoa física. Ele vai dar esse suporte comercial. É uma função quase como se fosse um gerente intermediário. O detalhe é que nas menores agências, essa função ela não existe. Ela existe nas funções, nas agências que são maiores, tá? Então, a gente tem aqui o gerente de mercado atuando como suporte, assim como a gente tem aqui na pessoa jurídica, mas depois eu vou para lá. Depois, a gente chega então no gerente geral, que daí é o... Dentro da agência, ele é o cara que tem a posição mais elevada. É o cara também que provavelmente vai ter o salário maior. Por que eu digo provavelmente? Porque o gerente geral funciona assim. A remuneração dele vai variar, depois, se vocês quiserem ver no portal de transparência do MoriSul, que tem uma discrepância bastante grande na remuneração dos gerentes gerais, porque a remuneração vai variar de acordo com o tamanho da agência onde ele está. Agências que são maiores, elas vão pagar mais. Só que para o cara chegar em uma agência que é maior, ele vai demandar um tempo na função. Então, quando a pessoa começa como gerente geral, ela vai receber um salário que não é tão expressivo quanto uma pessoa que já está há anos nessa função. E detalhe, às vezes até por isso, quando ele começa aqui como gerente geral em uma agência pequena, às vezes ele opta para ir para gerente de mercado, que às vezes o salário aqui de gerente de mercado vai ser inclusive maior do que o de gerente geral. Por isso que eu disse que provavelmente é o cara que mais ganha, mas é que depende aí da agência aonde ele estiver. Pode sair de gerente de mercado para gerente geral, pode sair de gerente de contas para gerente geral. Agora, de operador de negócios, eu acho que é bem complicado. Depois do gerente geral, que é esse último cara na rede de agências, a gente tem o gerente comercial. A diferença é que o gerente comercial, ele vai cuidar de diversas agências. É como se ele fosse um chefe de diversos gerentes gerais. E depois do gerente comercial, a gente tem o superintendente, que daí é o cara mais acima aí na rede de agências para uma determinada região. Então, a gente termina aqui a pessoa física e agora a gente vai para a pessoa jurídica. De novo, o cara vai entrar aqui como plataformista pessoa jurídica, muito provavelmente. Daí ele pode ascender para gerente de negócios. Gerente de negócios já é uma função comissionada. Notem que aqui no segmento pessoa jurídica a gente não tem essa função intermediária, que seria o operador de negócios. Aqui o cara pode sair de pessoa jurídica direto para gerente de negócios. Pode o cara de operador de negócios vir para gerente de negócios? Pode. Ele pode fazer essa troca aqui da pessoa física para a pessoa jurídica. Mas é claro que o mais tranquilo seria um plataformista PJ virar um gerente de negócios, porque ambos aqui estão cuidando com empresas. Então, o conhecimento desse cara aqui de empresas provavelmente vai ser maior do que um operador de negócios que lida com pessoas físicas. Mas não existe um impeditivo de fazer essa troca aí, bem como também uma pessoa jurídica pode virar um operador de negócios. Bem tranquilo acontece bastante. Ou então gerente de contas. Bom, gerente de negócios. Daí depois nós temos o gerente de mercado, mesma situação que aqui. Ele vai dar suporte para o gerente de negócios e para a plataforma pessoa jurídica. Chegamos então no gerente geral. Um gerente de negócios pode virar um gerente geral. Um gerente de mercado pode também virar um gerente geral. Depois gerente comercial e superintendente. Então esse é o esquema das funções da área comercial em rede de agências. Basicamente é isso. Daí agora eu vou trazer o salário para vocês. Onde que eu peguei essa informação aqui dos salários? Eu peguei de dois lugares. Do acordo coletivo de trabalho de 2022 e 2024. E também peguei do portal de transparência do Banrisul. Se vocês entrarem nesse portal de transparência do Banrisul, vocês vão achar essas informações aqui. O nome da função, o nome da pessoa e o salário da pessoa. E desde quando ela trabalha no Banrisul. Tem tudo lá, é tudo público. Então não tem nada de mais, de novo, o que eu estou mostrando aqui para vocês. Detalhe, eu não coloquei aqui o salário do plataforma PF nem do PJ. Porque no vídeo em que eu falei a minha remuneração, eu mostrei lá. Aquele salário que eu mostrei para vocês é de um plataforma pessoa física, que é onde eu atuo. Bom, agora aqui então a respeito dos salários. O operador de negócio, por desempenhar essa função de operador de negócio, está lá no acordo coletivo de trabalho, que ele vai receber mais R$683 na remuneração dele. Notem que não é uma função comissionada. O que ele vai ganhar mais do que uma plataforma pessoa física ou uma plataforma pessoa jurídica é esse R$683. Daí, claro, vai ter as remunerações variáveis, vai ter também a comissão que ele vai receber de vendas. Mas na parte fixa, o que aumenta é essa gratificação aqui de R$683. Depois, a gente tem o salário do gerente de contas. Eu peguei aqui um exemplo, é que lá no portal de transparência vai mudar de acordo com o mês, que tu vai pegar, vai mudar de acordo com o tempo que o cara tem de banco. Então, eu tentei pegar funções em que a pessoa estava com mais ou menos o mesmo tempo de banco e estava exatamente com a mesma função. Esse H0 que ele identifica que a função é a mesma. Então, esse gerente de contas aqui, ele recebeu R$7869,72. Esse daqui, galera, é o salário base. Vocês lembram lá que no meu salário base, quando eu mostrei para vocês, acho que estava de R$13,800, R$13,600 e aqui é de R$7,800. Então, além desses R$7,800, o cara tem o Vale Alimentação de R$2.180, tem também a PLR que vai diluir ao ano. Inclusive, a PLR para essas funções comissionadas, ela é maior, porque ela corresponde a uma parte do salário base. Então, ele ganha mais PLR, ganha o Vale Alimentação, ganha as remunerações variáveis. Vocês lembram lá que eu coloquei R$2.000 para a plataforma pessoa física no ano. Aqui dá para aumentar bastante, que ele tem a chance de receber mais do que isso, bem mais que isso. Então, notem que a remuneração dele aqui vai ficar bem maior do que esse R$7,862,72. Isso aqui só corresponde ao básico, para vocês terem uma ideia. Bom, gerente de negócios, o salário é basicamente o mesmo. O que mudou aqui, entre os dois, provavelmente deve ter sido uma comissão que esse cara recebeu aqui a mais naquele mês, ou talvez o tempo de serviço dele tenha sido um pouquinho maior. Mas as duas pagam o mesmo salário. Pelo menos hoje é assim. Daí, gerente de mercado, percebam que o salário sobe um pouquinho mais. E eu trouxe aqui o de gerente geral, que é aquilo que eu falei para vocês. Depende do tamanho da agência. Se a gente pegar esse gerente geral aqui, G0, ele está em uma agência menor. Notem que o salário dele é, inclusive, menor do que o do gerente de mercado. Só que uma vez que ele está nessa agência pequena aqui, depois de determinado tempo, ele vai fazendo as progressões para as agências maiores. E aí, o salário dele vai aumentando. Tanto que o gerente geral BZ está com esse salário base aqui, e em cima disso daqui, daí tem PLR, daí tem remunerações variáveis, daí tem Vale. Então, notem que o salário já fica bem mais alto. Mas, confesso, para o cara chegar nessa agência aqui, são alguns anos. Não é pouca coisa. Gerente comercial, notem que o salário dele está até menor do que um gerente geral que já está em uma agência maior. Então, muitas vezes, os gerentes gerais não acabam virando gerentes comerciais. E, por fim, o superintendente. Deu salário, já é outro. Mas, de novo, quer chegar nessa função, é difícil, precisa de muitos anos. Tem que passar aí de gerente geral para gerente comercial, tem que ficar um tempo atuando com o comercial. Na verdade, eu nem sei exatamente como é que faz para chegar aqui, mas a remuneração é bem atrativa. Bom, da parte de comercial era isso, e agora a carreira administrativa. Bom, não temos muitos cargos administrativos no Banrisul. A gente chama isso daqui de retaguarda, que é o pessoal que não trabalha na frente comercial. Assim, ao longo dos anos, a retaguarda das agências foi diminuindo bastante, porque cada vez mais não se faz necessário, por exemplo, lidar com cash eletrônicos, lidar com papelada, esse tipo de coisa. Porque cada vez os bancos estão mais digitais, e não poderia ter sido diferente aqui no Banrisul. Então, essas funções aqui, elas estão realmente declinando. Tanto é que só existem essas aqui hoje. O cara pode entrar como plataforma pessoa física ou plataforma pessoa jurídica. Aqui ele vai estar na área comercial, mas eu só coloquei eles aqui, porque depois de plataforma pessoa física, ele pode virar um supervisor. Assim como depois de plataforma pessoa jurídica, ele pode virar um supervisor. Mas ele ainda também pode entrar como caixa. E daí de caixa ele pode virar supervisor. Então, o supervisor aqui, ele é tal como um gerente de negócios ou um gerente de contas, só que na área administrativa. Ele vai lidar com vários problemas do dia a dia. Ele que resolve muitas situações que acontecem na agência. Mas ele está sempre ali na retaguarda. Via de regra, ele não está oferecendo produtos. Mas, de acordo com, daqui a pouco, com a evolução do mercado, talvez pode ser aí que a gente vá ver, sim, um supervisor vendendo também. Por que não? Não dá para ficar preso só numa função. Bom, depois de supervisor, o cara pode virar um gerente adjunto. Então, o caminho aqui é o mesmo dos três. E daí termina. Daí não tem mais o gerente comercial e essas outras funções. Até pode, por exemplo, um gerente adjunto virar, daqui a pouco, um gerente comercial. Ou um gerente adjunto virar um gerente geral. Não existe esse tipo de proibição. Só que o mais lógico é que ele pare aqui. Porque daqui para adiante não teria mais funções administrativas. Mas ele pode passar do administrativo para o comercial. Assim como um supervisor, ele pode passar a ser um gerente de mercado, um gerente de negócios, um gerente geral. Não existe esse tipo de proibição. Mas o lógico é que se ele for ficar na parte administrativa, ele vai terminar por aqui. Bom, em relação aos salários, o caixa, o que ele ganha mais? Ele vai ganhar a gratificação de caixa, isso daqui está lá no Acordo Coletivo de Trabalho, R$ 839,94 e mais o abono de caixa, que é R$ 389,26. Somando essas duas remunerações, o caixa vai receber R$ 1.229,20, a mais do que uma plataforma pessoa física ou plataforma pessoa jurídica. E trabalha seis horas. Então, notem que o salário do caixa é maior do que o de um operador de negócio, maior também do que os dos plataformistas. Detalhe, maior, porque ele não vai ter a mesma remuneração variável que um operador de negócio. Então, na prática, o operador de negócio ainda pode ganhar mais do que o caixa. Depende tudo aí do atingimento das metas. Mas a remuneração fixa do caixa, ela é maior. Bom, o supervisor, eu coloquei aqui para vocês, R$ 7,465,48, que é mais ou menos a mesma remuneração que o gerente de negócios e os gerentes de contas. O nível dele, teoricamente, é o mesmo. E o gerente adjunto, a mesma situação do gerente geral. Ele vai fazer essa ascensão na rede de agências. Ele provavelmente vai começar em uma agência que é menor e vai ganhar um pouco menos. E aí, depois, com o tempo, ele vai subindo das agências até que a remuneração dele vai ficar maior. Mas, via de regra, um gerente adjunto, com o mesmo tempo de serviço que um gerente geral, vai receber menos que um gerente geral, que lida com a parte comercial. Da parte administrativa da rede de agências, era isso daí. Não sei se vocês pegaram esse caminho, lógico, mas a gente tem isso. Plataforma pessoa física, na administrativa vai poder virar supervisor, e adjunto. Se o cara começar com um caixa, a mesma situação. E um caixa poderia virar operador de negócios? Pode também. De novo, não existe restrições para esse tipo de coisa. Só que, claro, o caminho pode ser um pouquinho mais difícil, porque ele está acostumado a lidar com funções administrativas, ele vai ter que passar num processo para desempenhar essa função de operador de negócio, e ele vai ter que mostrar que ele entende. Qual que é o detalhe aqui? Para qualquer uma dessas funções, eu já vou colocar para vocês, qualquer uma dessas funções que o cara tentar acender, ele vai precisar ter a certificação CPA 20, se for na área comercial, e vai ter que ter, pelo menos, a certificação CPA 10 na área administrativa. Muito difícil não exigirem essas certificações. Então, daqui a pouco, vocês que estão com conhecimento do concurso, eu já emendaria e faria a minha certificação, faria a 20 direto, porque entre a 10 e a 20 não existe uma diferença significativa. Terminamos, assim, então, esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito de como é que é trabalhar no Banrisul, mostrando o meu lado de vista aí, de como é que é, né? Não só no Banrisul, eu digo, mas como é que é trabalhar num banco. Eu sei que também é um vídeo aí que vocês querem. Bom, abraços e até mais.